O primeiro lugar que eu vou construir é um galinheiro ou celeiro, mano Eu quero ter uma vaca ou uma galinha primeiro, mano Mas eu tenho que construir esse aqui primeiro, mano Pra fazer... Pra eu estocar as comidinhas Eu vou colocar ele bem aqui, ó Esse é um lugar bem clean É porque eu vou colocar muito realmente aqui, ó O lugar das vacas e das galinhas, mano Então eu vou colocar ele mais aqui, será? Nesse cantinho aqui, ó Perfeito Bem vegano ali no canto Tá, aí além disso Agora eu tenho que ir no ferreiro Pegar minha pica Pegar minha picareta E colocar o machado pra melhorar por 2 mil de gold Aí eu venho aqui Pega a picareta Me dê, dog E dê pra mim Obrigado Picareta de aço Agora eu tenho que pegar amoras Depois ir na mina Pegar um ferro E voltar a pescar Juntar 5 mil Minerar Quando o machado ficar pronto Eu tenho que pegar o machado Colocar pra melhorar de novo Voltar a minerar Pegar gold Pra melhorar a picareta Aí eu volto a pescar Pra pegar mais gold E pra ela pra de ouro E é isso Colou um mecanismo sendo desenvolvido Era pra ser um jogo casual, né Mas Precisamos pensar direitinho Que tal uma giradinha Que tal uma giradinha Então toma Ai, não tomou não Eita Morgana suporte Dando poke Eita Sempre que eu escuto essa frase Fofura chegando Eu lembro do fofura churrasco Como pode, mano Ela me deu 6 de dano no W Diva Morgana suporte Se você fosse um pick bom Quem você seria, mano Eita O W Deu 12 de dano Guarda Eita Ua Ua Calma Morgana suporte Calma Ua E depois pergunta Por que o chat julga Ah Eu hein Eu não morango Mano, a Morgana suporte Ela é muito icônica, né Mano Como pode, tá ligado Oh, mas não ironicamente Depois que o Gelinho chegar Morgana não fica hype não Mano, o Gelinho Ei Morgana é de Gelinho É hype, chat Não é Ei Ela vai ter um valor ali, né Avisa Carodinho tá bem low, mano Ai, pinguei em mim Ai, eu deixei de depois Ai, nem pra dar beba Não dá o dinheiro Que ele morreu Meu Deus O que eu fiz, velho Oi, de um virtuoso Vai ter que rival Oi, vem aí, dog Ah, ele Ele morreu por que Da tilanga ali Ah Eita, o goleiro O que é isso? A Remy matou Caraca, deu a renda disso Cara, e é por isso Que eu acho o Lulu De relicário ruim, mano Tipo, olha esse game daqui, mano Eu tô, tipo assim Literalmente De Lulu Contra a Jean Morgana Que me dá alt-rend pra caramba Mas pelo fato de eu ter foice Eu tô como Hit básico Shield W neles, tá ligado? Só pelo fato de eu ter que Estacar muita de super Tá me motivando Até que ir pra cima, tá ligado? É por isso que eu acho É, Lulu de relicário O pai, mano Porque você vê que fica Na zona de conforto Vou ficar safe ali Tô de boa Não morro Não preciso Dar dano neles E dane-se Mano, ela foi humilhada Mano, a Diana Ficou maluca Olha, dito isso O Remy mit Matar a Diana Hilux Hilux E Diana Galera, sai viva, né Cara, é bizarro isso Ela tankou Cinco segundos na torre Sai viva Eu vou dar base Porque eu quero pegar Turíbulo Aqui tem arco escudo Tá 3-0 Tem um Turíbulo A gente tá muito forte, cara Aqui eu vou fazer o quê? Turíbulo o quê? Com a Fluxo? Turíbulo com a Fluxo Morelo Que tal uma Eu achava que era Que tal uma pitadinha É risadinha Dá pra dar viva, sim Eu disse rei Ih, rapaz Caraca Caraca, a Caitlyn jogou muito bem Nossa, a gente jogou muito bem, cara Mano, a Caitlyn Em vez de flechar pra trás Flechou pro lado Pra continuar na play Linda Nossa, a Caitlyn jogou muito A gente fez 3v 3v2 aqui E a gente matou os 3, né Aqui, inclusive Em vez de fazer com a Fluxo roxado Eu vou comprar Corta a cura aí Pra encantamento E depois eu faço O Aquafluxo Vou fragmentar minha build aqui Corta a cura que é importante Rengatrox Mútil, importante Amor O Jim fez cortar a shield Que nerd O dano da Caitlyn Caraca Ai, velho Botou pouco pro meu shield Amigo Vem cá Ah Ó, dito Ó, matei o Rengar Tá bom Corta a cura que foi importante Inclusive Pra cortar a cura do W dele Acho que eu não teria matado Se não fosse cortar a cura Bom A direção é mais do mesmo Agora eu vou jogar com a Fluxo E depois eu fecho a corta a cura A Caitlyn tá Sei lá Não gostei Ela tá feito essa bota aí não Acho que se ela não tivesse essa bota Ela já teria um outro item fechado Fazer a bota atrasou ela Tipo, olha o Heliodin Tá Ela tem 2k de gold na frente Tá meio que igual Olha a situação Gente, tá muito forte Caitlyn com o Lulu Parece bem forte Né, mano Olha o escuro Sabou legal aqui Vai morrer Ótimo Ele vai lutar Não Acho que eu mato ele aqui Maldito Fica colocando essas traps Veio, hein Merdão tudo Dois, tchau O que aconteceu A Riven coringou aqui, mano Tá dormindo, Lux Quer saber? Perde aí Vai A Riven morreu uma vez Vai entrar o jogo O Gory Goral A Lux de Luden Zona em segundo item Também, né Tá ajudando muito Mano, a Riven coringou, mano É oficial Vai dormir Tem escola amanhã Mano Aí a Caitlyn agora vai tiltar Mais ainda a Riven Aí a Riven agora vai realmente Tralar o jogo de propósito Por nada É só proteger a Caitlyn Esse game daqui Morreu Morreu no cano A gente vai buscar Ou na Pix Pegou ele pela Vardoga Pegar um Blue aqui Ah, não tem muito como perder Esse game daqui, né Só como se a Caitlyn fosse Uma pessoa que morre E ela só é imortal, eu acho Se eu corrigir com a Flux também Ué Ficou louco? Ué, morreu Cara, o fato do Atrox quase ter matado aqui Tem um aluno lá Um barra cinco É um pouco bizarro Ah, o Jab Scare Mano Peraí Alô, fala Que tal uma o quê? Não é pitadinha É risadinha? Ou é giradinha? Eu não sei, cara Mano, eu realmente não sei É giradinha Pitadinha Uma picadinha? É picadinha? Ué Mano, eu realmente não sei Cara Não deixem a cena do crime Até eu voltar E peguei o seu head, Caitlyn Não sei nem se eu te conto o que aconteceu com o seu head, doga Ué Prepei O RDI, na verdade Tô base Mano, uma corrente de tilt vindo, véi Meu Deus Pegaram o meu head Assim O head e o blue Combinam mais com a minha paleta de cores Do que você, doga Olha aqui, ó Olha Azul com Vermelho O head foi feito pra ser minha manager Entenda O Alex quase morreu Joga em qualquer item, mano O jogo não está ganho Ah, está ganho Vamos perder, não Boa noite, senhorita Lapousa Horizonte de eventos A Caitlyn está muito cuidada Ela não fechou o item de penetração ali Mas ela está muito cuidada Ela só derrete do que ela hitar agora Comigo dando pill pra ela Dito isso, Caitlyn bate Oi, dog Eu nem sei se eu te conto o que aconteceu com você, dog Eita Como se empodera essa Caitlyn É Cara, às vezes a Caitlyn parece uma Jinx, né, mano Da reto pra frente Dando a hit básica Às vezes eu acho que a Lulu transforma qualquer The Carry em uma Jinx, na verdade De você correr e dar a hit básica Bom Aqui é sub-gap Pouco que se fala sobre, inclusive Cara, é por isso que Lulu de Relicário deveria ser proibido, mano Lulu de Foice é o futuro, mano Lulu agressiva Macetando todo mundo Juninho sem freio, mano Divo Web Celebre E o Peritovi Tancando sua terceira APT seguida Tem meu laposo, eu não consigo Tem meu laposo, eu não consigo T dream